Olá pessoal, mais uma vez aqui, professor Juscelo Pena, porque a vida é dura pra quem é maior, então vamos pra cima deles e hoje estamos aqui no antenado com Juscelo Pena número 3, 21 de agosto de 2019. Prometi que eu ia fazer o programa de vocês todos os dias agora e vou fazer. É diferente dos vídeos, os vídeos de aula, os vídeos que eu vou estar falando de estudo, mas aqui é o nosso programa informando as novidades, né? E vou estar trabalhando já aqui, ó, primeiro quadro nosso, como realmente ser aprovado em qualquer concurso, foi uma palestra que eu viajei o Brasil todo, dos anos 2002 até 2001, até 2009, né? A gente fez muitas palestras aí, como realmente ser aprovado em qualquer concurso, quando eu lancei a revista dos concursos, a gente vai falar disso aqui rapidamente. Vou falar também do Estamos de Olho, concurso da Prefeitura de Salvador, Guarda de Pena de Santana e PM Bahia 2012, o que vem por aí, além dos concursos da Embasa, que a gente já sabe, Polícia Militar e tudo, também fica alerta com o EPC e o IBGE, que avisou aí, são 234 mil vagas, então, vai ser uma loucura, primeiro 3 mil vagas, depois vem um monte de vagas aí temporárias. Um novo quadro, deixa a sua pergunta, você vai deixar a sua pergunta aí no Instagram, aí no YouTube e o que é que acontece, a gente vai escolher uma de cada rede social e eu vou estar respondendo aqui no próximo vídeo. Avisando também do nosso segundo simulado presencial, não percam, basta entrar no site Eventbrite, presencial, no curso opção da Estação da Lapa. Garanta o seu ingresso e dia 1º de setembro, de 8 às 12h30, estaremos fazendo aqui o seu simulado. Se você quiser fazer com redação, a gente não tinha essa opção, vai os temas da redação, mas a gente nunca corrige, a pessoa não faz a redação no dia. Mas se você quiser fazer a sua redação e quiser a correção dela, você pode trazê-la até um dia depois, ou dois dias depois, que nós estaremos entregando para alguns professores que vão corrigir pelo preço de R$ 5,00, você vai receber a sua redação e com o relatório explicando. O simulado também, vocês vão receber o gabarito comentado do simulado de vocês, olha que massa, o gabarito comentado. Todos os candidatos vão deixar seu e-mail e vai receber o gabarito comentado do seu simulado. Então, muito bom, né? Deixa eu acelerar aqui, porque o programa é curtir, o tempo vai levar em 10 minutos. Primeiro lugar, eu queria fazer uma homenagem, a gente está chegando agora de um momento triste, de um sepultamento no melório, de Dona Carminha, a Sussão, a mãe do nosso professor, Revardina Sussão, uma pessoa maravilhosa, um amigo e irmão, uma pessoa que tem um coração, um homem de verdade, um homem de uma palavra só, um cara notável. E ontem a mãe dele fez a passagem, nós sabemos que vai estar num lugar melhor, mas sei que ninguém nunca vai estar preparado para isso. Eu não estou preparado, a minha mãe tem 78 anos, eu não estou preparado, ninguém está preparado para isso. Talvez eu tenha preparado até mais para a minha do que para os meus entes queridos, minha mãe, minha filha. Mas é isso mesmo, eu só queria fazer uma homenagem aqui, a Dona Carminha, que Deus está recebendo ela agora com o maior sorriso do mundo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo recebendo ela com o maior sorriso do mundo. E eu sei que ela continua viva e eterna nos corações de todas as pessoas que a amam, né? E que ela passou a sua mensagem e conseguiu cumprir a sua missão aqui na Terra. Deus abençoe, Dona Carminha. A senhora deixou um filho maravilhoso no mundo, uma semente maravilhosa. É varjeiro, muita força, eu sei que você está passando, é difícil. Ano passado foi, perdeu seu pai, esse ano sua mãe, eu sei que é muito duro, mas... Deus lhe abençoe, meu amigo, estamos juntos aí. Gente, como realmente ser aprovado em qualquer concurso público? Eu falava isso em 2007, e eu não quero falar as palavras novas, para não dizer que eu estou copiando ninguém. Eu quero provar a vocês que eu fui o primeiro coach de concurso, a primeira pessoa a cuidar de concurso público no Brasil. Mesmo sendo baiano, né? Estranho, né? Tudo só vem... O pessoal fala, só vem do Sul, aquela coisa toda. Mas eu vou começar aqui para vocês, ó. Aprovação em concurso não ocorre por acaso. Um projeto de vida que vai ser construído a partir de um prazo não muito curto, pode levar mais de cinco anos para ser alcançado. Mas certamente será o alicerce que manterá edificada para sempre a felicidade de sua família. Pronto! Vocês viram um projeto de vida que vai ser construído a partir de um prazo não muito curto. Pode levar mais de cinco anos. É, eu falo isso para concursos Polícia Rodoviária Federal, TRT, TRE. Tem que estudar dois, três, quatro, cinco anos. Lógico que tem concurso que você passa em um ano. Ou apenas estudando aquele edital, quatro meses. Mas está ficando raro isso. Está ficando difícil. Tem que estudar mais. Aqui eu falo mais um pouco. Antes, isso aqui é uma palestra muito longa. São duas horas de palestra. Com um acompanhamento, tem apostila, muito slide. Mas cada dia eu vou falar um pouquinho. Hoje eu vou falar do ponto inicial. Você, em primeiro lugar, você decidiu ser concurseiro? Você quer realmente ser concurseiro? É quando você decide passar no vestibular. Você estuda um ano inteiro para passar no vestibular. Você vai estudar o ano inteiro para passar no concurso público? Você vai se dedicar? Você não vai deixar as pessoas desviar você? Você não vai deixar as redes sociais, a televisão, né? Tirarem você do meio? Então, seja bem-vindo. É difícil. Não é fácil. Mas vamos para cima. A carreira pública oferece uma série de vantagens. Especialmente por não haver discriminação de sexo, idade, raça ou classe social. E a vantagem mais citada por candidatos interessados em ocupar vaga em emprego público é a estabilidade. Quem trabalha na iniciativa privada sabe que pode ser substituído de uma hora para outra, sem a menor satisfação. A legislação trabalhista garante ao empregador o direito de extinguir um cargo ou contratar uma outra pessoa para ocupar o lugar de um funcionário, que não é mais desejado pela empresa, bastando pagar os direitos daquele trabalhador. Então, você viu o quê? Poxa, quer dizer, se eu passo no concurso público, eu vou ter a minha estabilidade. Isso mesmo. Você vai dormir e acordar sabendo que é empregado. Se você passa agora no concurso da Polícia Militar, no concurso da Embasa, ou em qualquer outro concurso, você já tem a base. Não quer dizer que você vai ser a vida toda, você vai ficar ali não, na Guarda Municipal, agente de trânsito, não. Você vai fazer uma faculdade, você vai continuar estudando, você vai ter dinheiro para bancar seus estudos, continuar estudando e aí fazer algo melhor. Entendeu? Aí depende de você. Se você se acomodar, você fica ali para sempre. Mas, se você quer mais, você precisa do trampolim. Você tem que vir correndo, bater e aí você vai subir. Mas você tem que ter o trampolim. O concurso da PM é um grande trampolim. Falei há pouco agora do rebarro de ele, a Sussão. Ele era soldado da Polícia Militar. E o que é que aconteceu? Ele estudou, fez uma faculdade de Direito e aí fez outro concurso do Tribunal de Justiça. E aí ele saiu. Hoje ele é advogado, ele trabalha e dá aula. Nós temos também de Noé, nosso nascimento, vem com o Dino, que é um dos maiores advogados da Bahia, advogado da Áspera, ajuda demais os policiais. Então, ele também era soldado da Polícia Militar. Vocês tem o Antônio Moraró, também soldado da Polícia Militar. Hoje é delegado lá no Pará e também é professor e também advoga. E muitos outros, gente, muitos outros. Então, você precisa da cultura política. Então, hoje eu só queria falar no vídeo disso. Você já sabe que o importante é aceitar que quer ser concurseiro e simplesmente você tomar a decisão que é isso que você quer. E o principal motivo é a estabilidade. E não quer dizer que você passar naquele concurso, você vai ser aquilo a vida toda. Porque se você quiser mudar, você vai estudar e ser algo acima daquilo, com fé em Deus. Gente, nossa palestra continua, né? Vão ser centenas de programas. Vamos falar agora do Estamos de Olho. Estou de Olho no concurso Preventura de Salvador. Ontem foi o último dia para enviar o recurso para quem perdeu no TAF. Fez seu recurso administrativo. Ótimo, vamos aguardar o resultado agora. E a convocação para o psicoteste. Se o recurso administrativo não for definido, o que é que acontece, não for a seu favor, você aí já sabe que tem que correr para entrar com mandado de segurança. Eu mesmo já estou com mais de 40 mandados de segurança para entrar. Só que a maioria já pagou, está lá tudo certinho. O advogado aqui está com tudo a ponto de bala para lançar. Mas não vamos lançar. Gente, não tenha pressa. Não é quem saiu primeiro que vai ser chamado primeiro. Não vai dessa. É quem fizer a coisa correta. E você pode ser definido no recurso administrativo. E aí não vai precisar entrar com mandado de segurança. Vai economizar aquele dinheiro. E é isso que nós queremos. Nós não queremos enganar você nem tomar seu dinheiro. O doutor Wendel, que está cuidando disso, é uma pessoa que entende demais de concurso e vai garantir a sua vitória lá dentro. E se você quer alguma satisfação, quer saber alguma coisa, basta vir aqui no curso opção, ligar para os números que entrou no processo, e ligar para os números que estão aqui, que as atendentes estão trabalhando na minha vista, na minha mira, para ter certeza que vai estar dando a sua informação sempre. Você nunca vai ficar sem a sua informação. Então, qualquer coisa que tiver, você vai estar bem acionado ali. Gente, Guarda de Feira de Santana, pessoal da Guarda de Feira de Santana aí, já mandamos uma comunicação lá para a Prefeitura e não recebemos resposta ainda. Mas tenho certeza que a Prefeitura vai sim convocar todos os candidatos que terminaram o curso de formação. Isso é garantido. Agora, isso tem de vir formalizado no documento de convocação, que eles falaram que querem convocar em duas, três etapas. Então, vamos ter certeza disso. Mas você que fez o curso de formação, se considera um guarda municipal, que eles não têm como não chamar você um dia. Se eles fizerem isso, vão responder muito. Então, lógico, a gente vai ficar de olho, né? Por isso que estamos de olho. Vamos ver quantos é que foi feito para convocar agora. E os que não foram convocados exijam o seu documento, avisando que você vai ser convocado em um prazo máximo de um ano, ou no máximo de dois anos. Mas exijam o seu documento. Sem isso, vamos ter de lutar, né? Pedir ajuda ao judiciário. PM Bahia 2012, está tudo maravilhoso, já chegando lá no Tribunal de Justiça. Os desembargadores estão recebendo processos que estão vindo de todas as juntas. Da quinta vara, da sexta vara, da Junta Recursal do Gui, todos ali. E eles vão analisar e tomar uma decisão por todos ali. Lógico que cada caso é um caso. Muitos advogados aí fizeram algumas coisas erradas. Pessoas que só tinham 22 pontos. E eles querem que essa pessoa, com apenas 6 questões, vá para a zona de classificação da redação. E isso não vai acontecer. Então, se seu advogado disse que você ia entrar com aquela pontuação de 22 pontos, vá lá perguntar a ele. Então, não vá cobrar do judiciário. O judiciário está recebendo todas as informações, eu mesmo estou levando toda a pontuação, quanto deve ser atribuído em cada região, e é eles que vão decidir. O que vem por aí? É Bicé e BGE. Gente, é Bicé e BGE. Esses dois concursos. Esse aqui, Edital, já está saindo. Fundação Getúlio Vargas. 3 mil vargas, vai ser um total de 234 mil vargas. E o EBC, empresa brasileira de serviços totalares, a qualquer momento, viu? Fique de olho. Já estão, ó, a OCP na área. Então, ó, fique ligado. E deixe a sua pergunta. Pega aqui, ó. Deixe a sua pergunta no Instagram, arroba Jussi Bupena, para eu responder o próximo programa. Deixa aí no YouTube ou em qualquer rede social que esteja esse vídeo no Facebook. E nós vamos escolher uma pergunta em cada rede social para o próximo programa, número 4, amanhã, 22 de agosto, estar aqui falando com vocês. Mas, talvez, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Desculpe hoje estar um pouco abatido assim, mas vocês entenderam a situação. Deus abençoe a todos. Insista, persista e não desista. Caveira!